Opa! Grande abraço pra você, que nos acompanha! Olha aí o JM aí, perna direita, ele bate! Gol! É do Brasil, é do JM! Mas tirou a camisa, né PC? Na verdade, Jota, um abraço pra você. O JM faz o gol. É um gol muito legal, mas ele tira a camisa. Portanto, na hora que ele tira a camisa, ele tem que tomar o cartão amarelo do árbitro. Mas foi um belo gol. Um abraço pra vocês, Jota, e também para o JM. Não esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho, porque vem muita coisa boa no canal JM Goat. Tamo junto!